Dicas práticas para você conseguir obter o benefício da gratuidade da justiça. Esse é o tema da nossa aula prática de hoje. Então vamos lá, agora entrando de cabeça no nosso conteúdo. Hoje eu vou te dar aqui inúmeras dicas práticas sobre gratuidade da justiça. Primeiro ponto que eu queria ressaltar para você aqui, para começo de conversa, que o que eu vou te ensinar aqui tem todo o lastro de integridade. Está baseado no princípio da integridade. Tudo o que eu vou te ensinar tem como princípio a integridade. Se você entrou nessa live achando que eu vou te ensinar algum esqueminha para você conseguir a gratuidade da justiça quando não é devido, esquece. Pode ir embora. Meu princípio basilar de vida é agir de forma íntegra. Então eu vou te ensinar aqui como que você faz para conseguir a gratuidade, obviamente quando o seu cliente tem o direito, mas muitas vezes na prática esse direito acaba sendo indeferido. Vou te ensinar também como impugnar a gratuidade da justiça quando a parte contrária não tem direito e às vezes o juiz concede. Então tudo o que eu vou te ensinar tem por base a integridade. Eu quero que esse ponto fique bem claro aqui para todos nós, tá bom? Vamos começar a falar então sobre isso, esse benefício. O que é? Para que serve? O que é o famoso benefício da justiça gratuita, ou então a gratuidade processual? A nossa legislação, a nossa Constituição Federal, ela resolveu oportunizar a toda e qualquer pessoa o acesso à justiça. Então a Constituição disse, não com essas palavras, mas ela quis dizer assim, seja você rico ou pobre, você vai ter acesso à justiça. Houve um conflito de interesse aí na sociedade envolvendo você, você tem o acesso à justiça. Agora, também a nossa legislação optou que para entrar na justiça, a regra é que você tem que pagar. É um serviço público, como se fosse andar de ônibus. Imagina, se você quer viajar de uma cidade para outra de ônibus, você precisa pagar, essa é a regra. Mas existem exceções onde você pode viajar gratuitamente. Com a justiça é a mesma coisa. A regra é que para entrar na justiça, para entrar com uma ação na justiça, para se defender, às vezes, inclusive, pode ser que você tenha que fazer um desembolso financeiro. Essa é a regra. O benefício da gratuidade da justiça é uma exceção. Então ele diz o seguinte, a nossa lei diz, eu vou mostrar aqui para você o amparo legal, onde você encontra na legislação todos os regramentos sobre a justiça gratuita, já vamos falar sobre isso. Então, a nossa legislação resolveu que, se determinada pessoa preencher determinado requisito, ela não precisa pagar as custas, as despesas do processo. Ela pode entrar na justiça sem custo algum. Tá bom? Agora, para você entender, mais para frente nós vamos falar disso. Imagina, então, essa correlação. Então, você quer viajar de uma cidade para outra. Você quer chegar, você está no Rio de Janeiro e quer ir até São Paulo. Para você subir no ônibus, você tem que pagar uma coisa chamada custas. Você tem que pagar, então, a passagem do ônibus. Na justiça é a mesma coisa. Se você quer receber uma sentença de mérito, você quer que o juiz analise um pedido seu, você tem que pagar a passagem, as custas. Mas pode ser que, durante a viagem, você tenha alguns gastos extras. Imagina que de São Paulo ao Rio de Janeiro, você tenha que gastar, por exemplo, quando você para em um posto de gasolina. Você quer comer, você, às vezes, tem que pagar até para ir ao banheiro. São as despesas da viagem. Você vai entender também, ao longo dessa aula, que o processo, além das custas, além da passagem que você tem que pagar só para subir no ônibus, às vezes você tem despesas. Como, por exemplo, a despesa de um perito. Se você precisa de um perito dentro do processo para esclarecer uma questão, às vezes você precisa pagar despesas processuais. Você vai entender que o benefício da justiça gratuita, ele engloba essas duas coisas. As custas, aquilo que você tem que pagar só para subir no ônibus, e as despesas, que às vezes no seu processo pode ter, às vezes pode não ter, às vezes pode ter mais, às vezes pode ter menos. Então, o primeiro ponto que eu queria que você fixasse é que tudo que nós vamos falar aqui engloba custas e despesas. Mais para frente, eu vou te dar mais detalhes para você entender isso com absoluta clareza e nunca mais errar, tá bom? Qual é o amparo legal? Professor, aonde que eu encontro na nossa legislação exatamente isso que eu estou dizendo? Bom, a Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, fala que a justiça é direito, é fundamental o acesso à justiça. Tá lá no artigo 5º. Mais especificamente, no Código de Processo Civil, a partir do artigo 98 do CPC, você encontra todo o regramento sobre a gratuidade da justiça. Agora, já existia uma lei lá de 1950, olha o tanto de tempo atrás. Em 1950, já existia a lei 1060. Essa lei, ela regrava, trazia todo o regramento sobre a gratuidade da justiça. E olha, pasme, até bem pouco tempo atrás, era essa legislação que vigorava completamente no que diz respeito à gratuidade da justiça. Hoje, muitos incisos, muitos artigos dessa lei foram revogados expressamente pelo Código de Processo Civil. Então, tudo o que nós vamos aprender na aula de hoje, ela é uma mescla daquilo que está no Código de Processo Civil com aquilo que ainda está na lei 1060-50. Pode ficar tranquilo? Pode ficar tranquilo aqui ao longo da aula. Eu vou te dizer, isso aqui está no CPC, isso aqui está na lei 1060. Não se preocupe. Agora, a minha obrigação era te dar esse norte, te mostrar de maneira ampla aonde que você encontra, efetivamente, aonde que você encontra tudo aquilo que nós vamos falar. Beleza? Como eu já te disse, você já sabe aonde que está o amparo legal para a justiça gratuita. E agora nós vamos responder a famosa pergunta. Quem, afinal de contas, tem direito a usar a justiça de forma gratuita? E é aqui que começa o grande problema. Quem está aí com o mapa mental vai ver que é aqui que começa o grande problema. O nosso legislador, muito embora tenha lá a lei 1060, muito embora tenha o Código de Processo Civil, o nosso legislador, ele não definiu de forma objetiva quem que tem direito à gratuidade. Ele deixou isso nas mãos do juiz. E olha, quando se deixa algo subjetivo nas mãos do juiz, se dá a discricionariedade para o juiz dizer sim ou não. E também acaba acarretando um grande problema. Às vezes o juiz Zé diz sim e às vezes o juiz João diz não. Para a mesma situação concreta. Porque o juiz Zé tem uma percepção de mundo X e o juiz João tem uma percepção de mundo Y. Às vezes o juiz Zé acha que quem ganha um salário de 5 mil reais, em tese, não pode ser considerado pobre. Estou dizendo em tese, tá? Às vezes o juiz João acha que sim, que mesmo ganhando 5 mil reais, a pessoa pode ser considerada pobre. Então, o nosso grande problema está nessa discricionariedade que a lei jogou no colo do juiz. Aí, a gente tem duas formas, duas formas, eu vou te ensinar agora, de diminuir a margem de discricionariedade do juiz. Imagina que o juiz tem isso aqui para dizer entre o sim e o não, para escolher se ele defere ou se ele indefere. Eu vou te mostrar duas formas de você fazer assim, deixar essa discricionariedade quase que reduzida a zero. A primeira forma, eu vou te ensinar em detalhes durante essa aula, você vai subsidiar o juiz com elementos concretos que demonstrem a pobreza, a necessidade, a insuficiência de recursos do seu cliente. Esse é o primeiro ponto, fica tranquilo que nós vamos entrar em detalhes. O segundo ponto é sempre fundamentar os seus pedidos nas decisões do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Mas, professor, eu não posso amparar os meus pedidos na jurisprudência do tribunal local? Pode, mas eu recomendo que você só faça isso se a jurisprudência do seu tribunal estiver alinhada com o que diz o STJ. Por quê? Porque é a USTJ que compete interpretar em última instância, em último grau, a legislação federal. Então, por exemplo, quando você cai num grande problema, professor, o espólio tem direito à justiça gratuita? Se o seu tribunal fala que não, mas o STJ fala que sim, sempre vai preponderar a decisão do STJ. Então, tudo o que eu vou te ensinar hoje aqui tem por base um entendimento do STJ. E pra quem ficar até o final, eu vou mostrar alguns mecanismos pra conhecer tudo o que o STJ fala sobre justiça gratuita, tá bom? Fica comigo até o final. Como o legislador, ele não definiu objetivamente quem tem direito à gratuidade da justiça, ele deixou essa grande margem de discricionalidade pro juiz. O artigo 98 do Código de Processo Civil, ele começa a dar a entender quais seriam aí os requisitos pra uma pessoa receber a gratuidade. E ele fala assim, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos, aqui tá a grande chave, pra pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. Mas que diabos é insuficiência de recurso? Então, além de não ter definido o que é insuficiência de recurso, o Código de Processo Civil, ele acabou deixando nas mãos do juiz a possibilidade de indeferir o pedido de gratuidade se o juiz enxergar no processo algum elemento que evidencie a falta desse pressuposto, do pressuposto da insuficiência de recurso. É isso que consta expressamente lá no artigo 99, parágrafo 2º do CPC. Então, vamos recapitular. O CPC fala que pode receber a justiça gratuita aquele que tem recursos insuficientes. Mas ele não diz o que é recurso insuficiente. E ele vai adiante. Ele fala, lá no artigo 99, parágrafo 2º, que se o juiz entender que há elementos que demonstrem a suficiência de recurso, ele pode indeferir o pedido de gratuidade. Então, na sua prática, no seu dia a dia, o que você precisa fazer? Deixa eu fechar aqui. O que você precisa fazer na prática para conseguir o benefício para o seu cliente? Nós vamos estudar duas frentes. Primeiro, pessoa natural, uma pessoa física, e depois uma pessoa jurídica. Porque o tratamento que a lei dá é diferente. Não vá achar que tudo que eu vou dizer para a pessoa jurídica serve para a pessoa física e vice-versa. Por que não? São coisas diferentes. Então, vamos ver o que se entende por insuficiência de recurso para uma pessoa natural e como que você faz na prática para conseguir esse benefício? Vamos lá. Item número 1. Bom, a primeira coisa que você vai fazer quando o cliente te disser eu não tenho recurso para pagar essas custas ou eu não tenho recurso para pagar essa despesa, um honorário pericial, por exemplo, é analisar se há realmente insuficiência de recurso financeiro por parte do seu cliente, tá? Como que você faz isso? Você pede para ele abrir o jogo com você. Quanto que ele ganha? Se ele tem algum tipo de poupança? Se ele tem algum rendimento extra? Você precisa fazer essas perguntas. Para quê? Para que você haja eticamente. Esse é o primeiro ponto. Você precisa estar convencido de que, de fato, o seu cliente não tem recurso suficiente, tá? Por que você precisa estar eticamente convencido? Porque se você estiver eticamente convencido, você vai conseguir convencer o magistrado, de acordo com o que eu vou te ensinar ao longo dessa aula. Se você está desconfiado que, olha, eu acho que o meu cliente está escondendo o jogo, pode ter certeza que você não vai conseguir o benefício e tudo vai se tornar ainda pior. Por quê? Porque hoje, os magistrados são muito criteriosos ao deferir justiça gratuita. Por quê? Porque tem muita aventura jurídica. Tem muita gente que usa a justiça para se aventurar. Simplesmente pelo fato de não ter que pagar nada. Ah, eu vou pedir justiça gratuita e eu vou tentar. Se der, deu. Se não der, não deu. E sabe quem que paga o pato? Talvez você, que tenha aí um processo justo, um conflito de interesse que tinha realmente que ser apreciado. Só que como o juiz tem lá milhares de processos de cunho totalmente infundado, milhares de aventuras jurídicas com gratuidade de justiça definida, ele não consegue chegar no seu processo. Então, você já deve ter ouvido falar que uma andorinha só não faz verão, né? Mas se uma andorinha não começar a fazer verão, as outras também não vão começar. Se você que está me assistindo quer uma justiça diferente, começa a criar você essa justiça diferente. Eu estou buscando criar essa justiça todos os dias. quando eu me esforço aqui para trazer material para vocês e lá nos meus processos, no meu dia a dia, analisando com critério a justiça gratuita. E olha, você advogado tinha que ser, tem que ser, e eu espero que seja, cada vez mais preocupado com isso. Sabe por quê? Porque um que é diretamente atingido é você. Imagina que a parte contrária consegue justiça gratuita quando não deveria conseguir. Quem que sofre? Você, porque você não vai conseguir receber os honorários de sucumbência. Então, seja criterioso. O primeiro filtro é você. Agora, se convencer significa anotar numa folha de papel quais elementos vão convencer outra pessoa. Que outra pessoa? O juiz. E por quê? Eu vou mostrar mais adiante que o segundo ponto, depois que você se convencer, é você fazer a declaração para o juiz e formular o pedido de gratuidade. Não adianta nada o seu cliente ter direito, realmente ser insuficiente em recurso financeiro se você não pedir. E nós vamos ver mais adiante que você pode pedir na inicial, você pode pedir num recurso. Sobre o momento, nós vamos falar mais adiante. Por enquanto, eu estou te dizendo quais são os requisitos. O que você tem que fazer? Primeiro, é o seu cliente realmente ser insuficiente, ser hipossuficiente de recurso financeiro. O segundo, é você pedir ao juiz e fazer a declaração de insuficiência. E aqui começa um ponto muito importante. Essa declaração de hipossuficiência por parte do cliente, ela não precisa mais ser feita em um documento separado. Ela pode ser feita no corpo da própria petição. Professor, de onde você tirou isso? Bom, o artigo 99 do Código de Processo Civil, ele é claro. Ele fala que o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição de ingresso do terceiro ou mesmo em recurso. Mas, o mais importante é que o dispositivo lá da Lei 1060, que falava da necessidade de juntar uma declaração em anexo, ele foi expressamente revogado pelo Código de Processo Civil. Então, não há mais a necessidade de você pedir a gratuidade na petição inicial e juntar uma declaração de pobreza. Você precisa declarar no próprio corpo da petição inicial ou da contestação ou do recurso. Você vai colocar lá. até porque qual é o sentido lógico de você juntar uma peça em anexo? Não tem. Então, hoje você pode. Tá bom, professor, mas na prática eu não juntei e o juiz lá da minha comarca mandou eu emendar a inicial. O que eu recomendo que você faça? Emende a inicial, junte a declaração, mas nessa juntada você esclarece ao juiz que essa exigência não existe mais na legislação. vai lá na lei 1060 se não me falha a memória no artigo 4º que dispensou que esse artigo foi revogado. Talvez o juiz da sua comarca ele não está antenado. Ele não sabe que o Código de Processo Civil acabou com essa exigência de juntar a declaração de pobreza. Mas na prática para o seu processo não atrasar mais junta e ensina o magistrado. Obviamente há juízes que também cometem falha como eu cometo todos os dias. Então eu ficaria muito grato se você de forma ética de forma respeitosa me ensinasse através de uma petição. Você pode fazer isso, tá bom? Então você tem que formular o pedido seja na peça que você for apresentar e não precisa apresentar a declaração em anexo. Você vai declarar no próprio corpo da petição inicial. O autor representado por mim advogado declara que ele não tem recurso suficiente para pagar as custas e as despesas processuais. Uma coisa que você precisa entender é que essa declaração que é feita ela tem uma presunção de ser verdadeira. Uma vez que você representando o seu cliente fala que ele é pobre existe uma presunção sobre isso, tá bom? Agora, se há uma presunção de que essa declaração é verdadeira só ela já deveria bastar para o juiz deferir, não é mesmo? O juiz deveria então olhar para a sua petição tem lá a declaração que é pobre a lei fala que aquele que se declarar pobre tem direito à gratuidade só isso deveria ser suficiente para o juiz escrever lá no despachinho dele defiro a parte dos benefícios da justiça gratuita mas meu amigo na prática não é isso o que costuma acontecer como nós vamos ver a partir de agora lembra que eu falei lá no começo que conhecer a prática é questão de sobrevivência no mundo jurídico você vai ver a partir de agora que se você só vai com a teoria do mercado de trabalho você tem uma chance muito grande de errar aqui para quem está acompanhando o nosso mapa eu sempre gosto de colocar alerta prático essa bandeirinha que você está vendo aqui é aquele símbolo de alerta símbolo de trânsito de alerta você sempre deve se antecipar a desconfiança do juiz quando você pede justiça gratuita em favor do cliente você tem que partir do pressuposto prático de que o juiz na cabeça dele vai desconfiar se aquela declaração é verdadeira ou não pessoal eu não estou dizendo que essa é a forma correta de raciocinar o que eu estou fazendo é dizendo como que geralmente acontece você tem a opção de ficar criticando nossa que absurdo onde já se viu o juiz desconfiado a declaração de pobreza ou você tem a opção de deixa isso de lado deixa eu ouvir o que esse cara está falando para eu ser prático para eu conseguir as coisas na prática tá bom por quê? porque se houver no seu processo na sua petição inicial nos documentos que você entrou qualquer tipo de elemento que possa indicar que há sim capacidade de recurso você como um bom advogado já vai se antecipar e eu vou te ensinar agora como que você pode antecipar volta um pouquinho a fita então lembra para conseguir o benefício da justiça gratuita para o seu cliente um convença-se tá conversando com o cliente analisando a documentação dele de que ele realmente tem insuficiência de recurso segundo faça essa declaração judicialmente através da peça que você for apresentar e peça gratuidade terceiro você vai se antecipar a desconfiança do juiz professor como que eu faço isso como que eu me antecipo a desconfiança do juiz para não correr o risco do juiz mandar eu emendar inicial mandar trazer novos documentos ou até mesmo de cara já indeferir o meu pedido de justiça gratuita é exatamente isso que eu vou te mostrar agora como se antecipar vamos lá dois passos primeiro passo para você se antecipar é explicar para o juiz eventuais contradições lógicas tá eu gosto de falar eu sempre falo de contradições lógicas na aula que eu dou sobre petição inicial mas deixa eu dar um exemplo de contradição lógica que pode fazer o juiz desconfiar se efetivamente o seu cliente tem insuficiência de recurso ou não imagina que você entra com uma ação pedindo a revisão de um contrato de financiamento para o seu cliente e ele diz assim meu cliente ele financiou a compra de um carro de um carro importado e ele paga parcelas mensais de 10 mil reais acontece que quando foi feito esse contrato foi inserido juros abusivos ao invés de pagar uma parcela de 10 mil ele tinha que pagar uma parcela de 9 mil e 500 e eu quero que vossa excelência revise esse contrato e ao mesmo tempo eu quero justiça gratuita porque o meu cliente tem insuficiência de recurso você consegue ver que grita aí uma contradição lógica você consegue ver que o juiz vai falar opa mas quem tem condições de pagar uma parcela de um carro de 10 mil reais ou de 9.500 não pode ser considerado pobre na forma da lei essa contradição lógica você tem a opção de não falar nada e deixar o juiz desconfiar da veracidade da sua declaração ou você pode fazer o que eu acabei de te ensinar se antecipar aos argumentos que vão passar na cabeça do magistrado você vai dizer olha excelência muito embora pareça que o meu cliente tenha recurso suficiente como ele adquiriu essa obrigação de pagar esse financiamento lá atrás quando ele tinha condições hoje ele praticamente limpa a conta dele para continuar honrando esse compromisso tanto é verdade que ele me procurou para a gente diminuir a parcela então não sobra nada no bolso dele como está demonstrado documentalmente esse vai ser o segundo passo que eu vou te ensinar veja que se você simplesmente pede a justiça gratuita e deixa em aberto essa contradição lógica vai ser quase que inevitável que o juiz a assessoria do juiz de cara vai determinar uma emenda da inicial para você esclarecer como que alguém que paga 10 mil reais de prestação de carro ou 9 mil e 500 de um carro importado pode se dizer pessoa com recursos insuficientes então veja você sempre 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 vai se antecipar vai pensar com a cabeça do juiz vai ler a sua petição inicial e vai dizer e vai pensar assim olha se eu fosse o juiz da causa tem alguma coisa aqui naquilo que eu escrevi que dá a indicar que o meu cliente pode ter recurso financeiro olha uma situação muito comum a parte por exemplo fez um contrato de compra e venda comprou lá um imóvel de um milhão de reais e aí ela quer por exemplo rescindir esse negócio e ela pede justiça gratuita pode ser que na prática ela esteja sem condições no momento de pagar as custas suas despesas pode mas não grita essa contradição lógica olha quem tem condições de pagar um milhão de reais num imóvel teoricamente não é pessoa pobre então no mínimo o juiz vai determinar a emenda da inicial para que você esclareça essa contradição lógica mas você que está assistindo a minha aula agora vai sempre se antecipar a essa postura do magistrado e vai esclarecer na sua petição você vai abrir um tópico muito embora possa esse juízo chegar a entender que o cliente tem condições financeiras porque fez um negócio de um milhão de reais quando ele fez esse negócio a situação econômica era outra e aí você vai esclarecer qual que era a situação qual que é a situação hoje e vai para o segundo passo para você sempre se antecipar como que você dá esse segundo passo olha todas as vezes que você pedir a justiça gratuita você junta a documentação que demonstre essa aí suficiência ah professor eu não concordo isso que você está dizendo é um absurdo o juiz com a simples declaração de pobreza ele já deveria presumir verdadeiro e deferir eu também concordo mas eu estou aqui para te ensinar a prática para fazer os seus processos andarem mais rápido você tem a opção de seguir o que eu estou dizendo ou não e está tudo bem tá bom a aula não é um processo de convencimento eu te trago a minha experiência eu costumo ver na prática deferimento e o processo andar bem mais rápido quando a parte além de declarar que é juridicamente necessitada ela já traz documentos que demonstrem isso tá veja então dois passos explicar eventual contradição lógica a professora no meu processo não tem contradição lógica junta então os documentos que comprovem a hipossuficiência financeira do seu cliente tá na prática muitos até fazem isso mas acabam fazendo de forma incompleta como por exemplo não basta só você mostrar quanto que o seu cliente ganha imagina que o seu cliente te procurou ele é um servidor público ganha 7 mil reais por mês e aí você pede ele te fala não tenho condições de pagar as custas o meu salário é todo comprometido pode ser que isso seja verdade obviamente embora ele ganhe um salário maior do que a grande maioria da população pode ser que o salário dele seja completamente comprometido e que ele não tenha condições de pagar as custas isso pode ser verdade agora se você junta esse olerite no processo e não explica pro juiz e nem mostra pro juiz que o salário dele é comprometido o que o juiz vai dizer olha ele acabou de juntar provas contrário ao que ele tá dizendo ele acabou de juntar provas de que ganha 7 mil reais de salário ou seja um salário muito superior que a esmagadora maioria da população então você deixou um rabo uma grande contradição lógica e você juntou documento que desfavorece o seu cliente por isso que eu quero te mostrar que a partir de agora você que tá assistindo a minha aula pra você ter definido e de pronto a gratuidade da justiça pro seu cliente você precisa abrir o jogo e mostrar tudo de cara se você fizer isso se você mostrar de cara a situação econômica do seu cliente você evita uma demora ainda maior no seu processo com uma determinação de emenda porque eu já tive a oportunidade de metrificar quanto tempo mais o seu processo pode demorar se o juiz der uma simples determinação de emenda e olha pasme se você tiver muita sorte pode ser que o seu processo demore pelo menos seis meses mais só por uma determinação de emenda tá bom eu não vou fazer essa conta aqui porque ela é um pouquinho extensa eu acho que a gente não tem tempo pra isso o que eu tô querendo te dizer é pediu a justiça gratuita se antecipa tem alguma contradição lógica esclarece e abre o jogo da documentação do seu cliente tá bom abre o jogo da documentação do seu cliente apresenta extrato bancário apresenta despesas de aluguel apresenta despesas de financiamento mostra pro juiz efetivamente que aquilo que ele ganha ele paga as despesas e não sobra nada ah professor mas se eu mostrar a vida financeira do meu cliente pro juiz o juiz vai indeferir meu amigo então você não passou lá no teste inicial lembra que eu falei pra você que o teste inicial é você examinar o documento e falar pro seu cliente ó você tem ou você não tem direito à gratuidade a justiça gratuita ela não pode virar uma festa pessoas receberem a justiça gratuita quando não tem direito por isso que o nosso país vai cada vez mais pro buraco é como se eu quisesse um benefício que eu não tenho direito e ficasse lutando cada vez mais pra ter um benefício que eu sei que eu não tenho direito então você advogado tem que fazer o primeiro filtro ah o cliente me procurou ele tem lá 10 mil reais na poupança mas é poupança ele não quer gastar esse dinheiro com custos você vai falar cliente você não é uma pessoa com insuficiência de recursos pra pagar os custos porque as custos nesse processo aqui ó vai dar 1.500 reais ah mas e se tiver despesa se precisar fazer uma perícia no meio do processo que custe 20 mil reais aí o seu cliente se tornou beneficiário da justiça gratuita ele não tem dinheiro pra pagar uma despesa do processo e aí a situação muda e aí você pode formular o pedido no curso do processo o que eu tô querendo te dizer é que quando você abre um jogo e mostra pro juiz a situação financeira do seu cliente você evita o vai e vem do processo e você evita isso aqui ó que é muito pior às vezes tem juiz que entende de cara que há recurso e já indefere o pedido de gratuidade tá e aí eu quero entrar num ponto muito importante você acha que é possível que o juiz indefira o pedido de gratuidade sem oportunizar a parte comprovar que ela é hipossuficiente economicamente você acha que isso é possível ou não coloca na sua cabeça tá primeiro ponto importante de acordo com o STJ e aqui é a importância de você ter esse mapa mental porque eu já vou mencionar pra você números de julgado pra que você possa se valer desse julgado em eventual recurso que você tiver que fazer daqui pra frente tá de acordo com o STJ o juiz ele jamais pode indeferir o pedido de justiça gratuita sem dar a oportunidade pra parte de demonstrar de comprovar que ela é hipossuficiente tá bom essa decisão do STJ foi dada no recurso especial que tá aqui número 17 87 491 eu não vou repetir porque está no mapa mental você que tá no Instagram depois vai no meu stories tem um link pra você ter acesso a esse mapa mental tá eu até fiz questão de colocar uma parte da emenda aqui desse julgado e ela tá na tela aqui do nosso mapa mental o STJ disse o seguinte o pedido de gratuidade da justiça somente pode ser negado se houver nos autos elementos que evidencie a falta dos pressupostos legais mas antes do indeferimento o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência agora você já deve ter enfrentado e olha eu vou dizer que como magistrado eu já errei eu já indeferi pedido de gratuidade sem oportunizar a parte comprovar que ela era hipossuficiente eu via às vezes dentro do processo junto com a inicial vários elementos que comprovavam a capacidade financeira e já indeferia mas agora sob a égito do novo CPC isso não é mais possível de ser feito porque o novo CPC se eu não me falo é memória lá pelo artigo 9 ele trata do princípio da não surpresa o juiz não pode surpreender as partes com uma decisão que não era esperada então como que eu juiz tenho que agir se eu identifiquei lá na petição inicial ou nos documentos que há capacidade financeira assim da parte embora ela tenha pedido a justiça gratuita eu tenho que intimá-la intima a parte autora para que no prazo de 15 dias comprove a hipossuficiência sob pena de indeferimento da gratuidade se o juiz não der essa oportunidade o que você advogado tem que fazer na prática pegar aqui esse julgamento esse resp que eu estou compartilhando com você usar os fundamentos dele para um agravo de instrumento um agravo de instrumento reforma essa decisão do juiz no mínimo para o processo voltar e você ter a oportunidade de comprovar a hipossuficiência do seu cliente mas eu acabei de te ensinar como evitar tudo isso você se antecipa já traz toda a documentação para o cliente ah professor mas a hora que eu fui pegar a documentação para o cliente eu descobri ou ele me contou que ele tem sim recurso ele só omitiu esse fato lá no começo então meu amigo que se dane o cliente ele vai ter que pagar os custos não coloque a sua imagem profissional na reta porque o juiz pode acabar fazendo mau juízo de você achar que foi orientação sua será que foi o advogado que instruiu o cliente vamos tentar a gratuidade da justiça eu não estou dizendo que esse é o raciocínio correto que o juiz tem que dizer tem que fazer mas pode ser isso que aconteça na prática tá bom então agora você tem elementos com base em julgados do STJ para entender que se por acaso o juiz não te der a oportunidade de comprovar a justiça gratuita já de cara em definir o seu pedido você pode através de um agrado de instrumento modificar essa decisão tá bom vamos ver como que tudo funciona agora para a pessoa jurídica antes da gente entrar nos 10 problemas práticos eu tenho certeza que muita dúvida que você tem muita pergunta que você queria fazer para mim tá aqui dentro desses 10 problemas práticos tá bom vamos lá e se o seu cliente for uma pessoa jurídica o que que muda no começo não muda nada você também vai analisar se há realmente insuficiência de recurso financeiro para pagar as custas para pagar as despesas e os honorários depois você analisou e viu que há insuficiência por parte da empresa você vai fazer essa declaração em juízo e vai formular o pedido de gratuidade da mesma forma essa declaração não precisa mais ser feita em anexo basta que você faça no corpo da peça tá a empresa tal declara que não tem recurso suficiente para pagar as custas você abre um parágrafo lá no finalzinho da sua petição inicial tá agora aqui começa a grande diferença tá quando a gente está falando de pessoa jurídica essa declaração de hipossuficiência ela não se presume verdadeira a jurisprudência especialmente do STJ ela exige que a empresa que peça a justiça gratuita que ela prove essa situação de necessidade por isso que tem o nosso item 3 do nosso mapa mental então número 1 você vai analisar se realmente o seu cliente é hipossuficiente número 2 você vai fazer essa declaração judicialmente e vai pedir a gratuidade da justiça e número 3 aqui difere a própria jurisprudência difere das pessoas físicas você já vai provar a situação de necessidade documentalmente há uma súmula que é a súmula número 481 do STJ súmula 481 do STJ que diz o seguinte faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os recursos processuais então a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos sempre deve provar a insuficiência não basta alegar viu que eu acabei de te dizer no que diz respeito a pessoa física que a declaração se presume verdadeira você já pode ter feito vários pedidos de justiça gratuita juntou apenas a declaração e um juiz deferiu o que eu te ensinei hoje com relação às pessoas físicas é você se adiantar a desconfiança do juiz mas no que diz respeito às pessoas jurídicas essa desconfiança ela decorre da lei então você sempre sempre tem que se adiantar se você não se adiantar o juiz já vai de cara ele pode ser que ele indefira o pedido de gratuidade por quê? porque aqui decorre já de súmula do STJ a necessidade de você comprovar essa impossibilidade tá bom professor mas como fazer essa prova na prática é aqui que muita gente escorrega e aqui mais uma vez meu amigo você deve abrir o jogo e mostrar para o juiz a situação financeira do seu cliente mostra para o juiz quais são os débitos quais são os créditos mostra o balanço comercial se existir mostra extrato da conta corrente você sempre tem que abrir o jogo ó juiz a folha de pagamento é de 100 mil reais o último mês o faturamento bruto foi de 90 mil reais ou seja a empresa já está no vermelho ela tem insuficiência de recursos ah mas será que essa empresa não tem aí dinheiro guardado você já pode afirmar isso na inicial a empresa não tem um centavo guardado agora saiba que essa sua declaração pode ser confrontada pelo juiz pela outra parte a outra parte pode pedir que o juiz consulte o Bacenjud imagina que você fala então que há insuficiência de recursos da pessoa jurídica o juiz consulta o Bacenjud e aparece lá um monte de aplicação financeira em nome da empresa ah professor mas essas aplicações elas servem para pagar a folha para pagar fornecedor então diabo escreve isso na sua petição inicial esclarece isso na petição inicial o que você precisa entender é que sendo pessoa jurídica com fim lucrativo sem fim lucrativo você precisa demonstrar a insuficiência de recursos ah professor mas tem situações que parece óbvio que a pessoa tem recurso insuficiente quando se trata de uma empresa em recuperação judicial em processo de falência quando se trata por exemplo de uma santa casa uma associação sem fim lucrativo olha em todas as oportunidades você precisa demonstrar a insuficiência de recursos tá bom e se o juiz entender que há recurso ele pode indeferir de cara o benefício pedido pela empresa mais uma vez não tá de acordo com o que nós vimos para a pessoa física vale também para a pessoa jurídica o STJ de acordo com esse RESP que você está vendo aqui na tela ele diz que antes de indeferir o pedido de gratuidade o juiz precisa intimar a empresa e dar para ela a oportunidade de provar que ela é hipossuficiente tá bom agora você já sabe disso você não pode deixar isso passar ah professor eu deixei isso passar o juiz eu pedi a justiça gratuita o juiz de cara indeferiu e eu perdi o prazo para agravo eu tenho o que fazer nesse momento olha no que diz respeito às custas do processo você não tem não tá agora se sobreviver a necessidade de uma despesa processual elevada por exemplo no curso do processo surge a necessidade de fazer uma perícia aí você pode renovar porque a necessidade dessa perícia não existia lá atrás aí você vai dizer excelência o meu cliente não tem condições de pagar essa despesa do processo tá aqui ó a vida financeira dele aí você prova e aí o juiz pode analisar novamente por quê? porque agora tem um fato novo que é a necessidade dessa despesa tá bom? agora no que diz respeito às custas esse pedido já precluiu você já teve ele indefinido você não recorreu agora vamos dar uma uma olhada aqui eu tenho certeza que muitas das suas dúvidas estão dentro desses 10 problemas aqui ó o que eu vou mostrar pra vocês aqui são 10 problemas práticos de como resolver cada um deles primeiro problema prático que você pode enfrentar o fato de ser defendido por advogado particular impede o deferimento da justiça gratuita então se eu sou advogado particular o cliente está pagando os meus honorários o juiz só com base nisso pode indeferir o pedido de justiça gratuita absolutamente não isso decorre agora do texto legal artigo 99 parágrafo 4 do código de processo civil fala que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça ou seja o juiz não pode fundamentar a decisão dele dizendo assim indefira o pedido de gratuidade uma vez que a parte está defendida por advogado particular se o juiz fizer isso ele acabou de decidir contra a lege tá aqui artigo 99 parágrafo 4 do código de processo civil segundo problema até quando dura o benefício da gratuidade até quando esse benefício dura uma vez concedido uma vez que o magistrado concede o benefício da justiça gratuita ele perdura para todos os atos do processo e grau de jurisdição você não precisa renovar o pedido de justiça gratuita em sede de repulsão tá esse é o entendimento do STJ que foi proclamado aqui um recurso especial também tá eu fiz questão de colocar o número desse arrespe aqui né que é um agravo no recurso especial número 13 16 29 6 então o STJ inclusive estou colocando um trecho uma parte da emenda o STJ diz o seguinte conforme entendimento firmado por essa corte especial o benefício da assistência judiciária gratuita uma vez concedido e não havendo a comprovação de que tenha decaído de tal direito perdura para todos os atos do processo em todos os graus de jurisdição então se o juiz de primeiro grau deferir a gratuidade da justiça não pode o desmargador lá no recurso simplesmente exigir o recolhimento das custas recursosais você já tem o direito a gratuidade que foi analisado lá atrás agora obviamente que se a situação econômica mudar o próprio tribunal pode exigir que seja apresentado o documento e fazer o deferimento ou indeferimento agora sempre de forma fundamentada tá bom esse é o segundo problema terceiro problema a gratuidade da justiça ela abrange os incidentes e eventual execução ou você precisa estar sempre renovando imagina então que você entrou com uma ação ordinária pedindo a condenação do réu a pagar determinado valor o juiz julgou procedente e condenou ele a pagar determinado valor e você tinha sido beneficiário da justiça gratuita agora você vai formular um pedido de cumprimento de sentença você precisa de novo formular pedido de justiça gratuita absolutamente não uma vez concedido o benefício ele abrange todos os incidentes todos os recursos e a excepção aonde que está isso na lei meu amigo não está na lei isso é entendimento jurisprudencial lembra que eu te disse no começo da aula que tudo o que eu vou passar aqui pra você tem por base algumas coisas dispositivos legais mas a grande maioria é o entendimento do STJ tá bom o STJ também não agravo ele entendeu inclusive coloquei parte da emenda ele entendeu que a concessão do benefício por compor a integralidade da tutela jurídica pleiteada ele comporta eficácia para todos os atos processuais em todas as instâncias e aí o STJ é expresso alcançando inclusive as ações incidentais ao processo de conhecimento os recursos as recisórias e etc tá bom então pode ficar tranquilo você tem uma ação principal nasceu um incidente um incidente de falsidade por exemplo se você tem a justiça gratuita no processo principal no incidente de falsidade você tem também não precisa pedir de novo nasceu a necessidade de executar aquela sentença você tem a gratuidade a gratuidade acompanha nasceu a necessidade de recorrer até o último grau a gratuidade acompanha tá bom esse é um problema prático que o STJ já resolveu e que agora você já sabe como resolver quarto problema prático o deferimento da gratuidade da justiça pode retroagir pode voltar no tempo você pode estar pensando assim olha eu não estava advogando no processo era outro advogado o advogado não pediu a gratuidade da justiça lá na inicial e o meu cliente teve que pagar as custas tem aí talvez uma despesa elevada agora em recurso eu posso pedir e pedir para que a gratuidade retroaja a resposta é não tá eventual deferimento da justiça gratuita tem o famoso efeito ex-nuke ou seja conta a partir do deferimento não volta para trás não isenta o seu cliente de pagar despesas ou custas que já existia antes do deferimento do pedido esse também é o entendimento do STJ proclamado aqui nesse julgado aqui eu coloquei também um trecho do entendimento do STJ o STJ fala assim o STJ afirmou a compreensão no sentido de que eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça tem efeito ex-nuke não podendo pois retroagir a data da interposição do recurso de apelação sem o devido preparo e sem que tivesse sido expressamente deferido pelo juiz então esse recurso esse julgado do STJ pode amparar eventual pretensão que você tenha de atacar um deferimento de justiça gratuita concedido para a parte contrária que o juiz tenha permitido a retroatividade que você já sabe que não pode retroagir vamos lá quinto problema prático o fato da parte que está sendo defendida pela defensoria pública gera direito automático a gratuidade da justiça e isso é muito importante para você que advoga contra uma parte defendida pela defensoria se lá na petição inicial da parte defendida pela defensoria ou lá na contestação não houve declaração de pobreza e pedido de justiça gratuita esse direito não é automático o STJ já entendeu que é necessário que a parte mesmo defendida pela defensoria pública preencha os requisitos legais esse é o entendimento do STJ manifestado aqui nesse RESP que está aqui na sua tela número 16 49 442 o ministro Antônio Carlos Ferreira num julgamento não tão distante de 2017 ele disse que no entendimento do STJ o patrocínio da causa pela defensoria pública não garante de maneira automática a concessão da assistência judiciária gratuita sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei então se você atua contra uma parte defendida pela defensoria pública você pode sim impugnar a justiça gratuita se você tiver elementos e você pode sim exigir que o juiz defira ou indefira essa concessão não é automática ah professor mas a defensoria pública não ia defender se a pessoa não fosse juridicamente necessitada bom isso aí é o que a gente presume mas pode ser que isso não aconteça na prática então o que o STJ fez foi dizer não é automático e agora você já sabe que isso não é automático tá bom problema número 6 se a parte é um menor presta atenção isso vale também para incapaz se a parte é menor ou incapaz pode o juiz exigir prova de hipossuficiência do representante legal o que que vale então se você vai advogar para um menor obviamente quem vai te contratar é o pai ou a mãe desse menor né o representante legal você precisa exigir documentos de hipossuficiência financeira do pai da mãe ou do próprio menor esse problema prático eu tenho certeza que se você já não enfrentou você vai ser chamado a enfrentar bom a resposta é não o juiz ele não pode exigir conhecer a vida financeira dos representantes do menor ou do incapaz por quê? porque o direito à gratuidade ele tem natureza personalíssima e ele costuma segundo o STJ ser notório costuma ser notória à incapacidade econômica dos menores o STJ entendeu exatamente dessa forma e eu coloquei aqui no nosso mapa mental um link que vai te mandar uma reportagem do próprio STJ falando de uma decisão se não me falo a memória da ministra Nancy Andrig dizendo exatamente isso o juiz não pode exigir prova da incapacidade do representante porque o representante não é parte do processo quem é parte é o menor e o menor presume-se a incapacidade financeira ah quer dizer então professor que mesmo que seja o menor que recebeu uma herança tem milhares de reais lá no banco o juiz vai presumir a incapacidade dele não às vezes se tiver algum elemento concreto se a outra parte impugnar a gratuidade deferida ao menor o juiz pode chamar a comprovação mas o que eu estou te dizendo aqui é que o juiz ele não pode jamais exigir prova da capacidade aliás da incapacidade financeira dos representantes o juiz tem que olhar para a situação financeira do menor eu tenho certeza que muita gente que está aqui não sabia disso então professor quer dizer que é automático praticamente o deferimento de justiça gratuita numa ação de alimentos sim praticamente automático o juiz não vai pedir comprovante de hipossuficiência em nome do representante ele não pode de acordo com o STJ como nós acabamos de ver tá bom item número 7 e esse aqui talvez seja um dos mais polêmicos pode haver o parcelamento das custas e despesas processuais é possível então o meu cliente ele fala olha eu não tenho condições de pagar essas custas que você está me dizendo de 3 mil reais será que não dá para a gente pedir o parcelamento para o juiz se for parcelado eu consigo pagar bom o parágrafo 6 do artigo 98 do código de processo civil ele fala que é possível o parcelamento das despesas processuais das despesas processuais então o parágrafo 6 ele diz o seguinte conforme o caso o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento aí meus amigos há quem defenda os dois lados há quem defenda o seguinte como a lei só falou em despesa processual e não em custas processuais o parcelamento das custas não seria possível há quem faça essa diferenciação lembra lá no começo que eu falei para você o que é custas e o que que são custas né e o que que são despesas para trocar em miúdos para ficar bem básico para você entender custas judiciais são aqueles valores devidos ao estado como remuneração pela prática do serviço subjudiciário ele tem natureza tributária sabe lá o regimento de custas que tem aquela tabela de custas isso seriam as custas do processo por exemplo o valor cobrado para a expedição de um ofício também dentro de um processo agora despesa é completamente diferente o conceito doutrinário de despesa a gente pode usar isso daqui ó despesas processuais são valores de natureza não tributária devida ao estado como remuneração de gastos operacionais dirigidos a pessoas internas ou externas ao poder judiciário e que são necessárias ao desenvolvimento do processo exemplo honorários do perito enquanto as custas refletem tem natureza tributária paga-se lá para o estado por estar usando a máquina despesa lembra da viagem despesa é a alimentação que pode ter ou não no curso da viagem é a despesa para usar o banheiro de um restaurante durante a viagem que você está fazendo de São Paulo ou Rio de Janeiro pode ser que haja pode ser que não haja dentro de um processo é óbvio e é claro que sempre vai existir custos que tem natureza tributária que você tem que pagar para entrar com a ação a despesa pode acontecer ou não às vezes a despesa é para a citação da parte da diligência do oficial de justiça às vezes a despesa é para a nomeação de um perito para a nomeação de um leiloeiro você consegue identificar bem a diferença o que o código de processo civil fala é na possibilidade de parcelar as despesas mas não as custas ele não fala sobre as custas agora eu já te adianto que há julgados englobando tudo dizendo que olha se o código falou na possibilidade de parcelar as despesas é possível também parcelar custas agora a gente não pode esquecer que custas tem natureza tributária e o parcelamento de tributo tem que obedecer regra própria não pode simplesmente uma norma geral e deixar na mão de cada juiz como que eu vou definir então o parcelamento de custas em quantas vezes com juros sem juros isso a lei precisaria detalhar e a lei não detalha eu juiz então posso mudar a lei se a lei fala que há custas há lá um tributo devido para entrar com uma ação eu José posso falar não fulano você vai pagar em 24 vezes eu vou falar para o outro para o Tiago Tiago você não você vai parcelar só em 3 vezes então essa é uma grande brecha na nossa legislação é óbvio que você vai defender de acordo com o lado da mesa que você tiver se você tiver pelo autor que quer a gratuidade quer o parcelamento você vai entender que o artigo 6 o artigo 98 parágrafo 6 engloba as custas e as despesas se você tiver do outro lado obviamente você vai sustentar o entendimento contrário vamos lá para o oitavo problema e a gente já está chegando no nosso final pode ficar tranquilo não esquece que no final eu vou te dar aqui dois presentes que vão te ajudar muito a gratuidade da justiça abrange os emolumentos dos cartórios extrajudiciais essa é uma pergunta muito importante de aplicação prática relevante e a resposta é sim sim mas desde que o ato que se precisa cumprir lá no cartório extrajudicial tenha relação com o objeto da ação em que a gratuidade foi definida onde que está previsto isso professor onde que você criou e onde que você inventou isso isso está no artigo 98 parágrafo 1º inciso 9 do código de processo civil lá ele diz que a gratuidade da justiça compreende e lá no inciso 9 fala os emolumentos devidos aos notários aos registradores em decorrência da prática desses atos vamos ver algum exemplo imagina então que você conseguiu uma sentença de uso capião declarando que o seu cliente ele tem direito a determinar determinada área de terra e lá nessa ação de uso capião o seu cliente teve a justiça gratuita e na hora de registrar essa sentença lá no cartório você vai ter que pagar os emolumentos cartorários? não você vai formular um pedido por escrito lá pro registrador dizendo e comprovando que lá no seu processo você teve a justiça gratuita você vai tirar cópia da decisão do juiz que definiu a gratuidade da justiça e vai pedir a extensão da gratuidade para as despesas cartorárias o mesmo vale por exemplo o mesmo vale por exemplo uma execução imagina que você entrou com a execução de um cheque você pediu a justiça gratuita e o juiz concedeu e aí você vai fazer a averbação premonitória que está lá no artigo 828 828 do código de processo civil eu ensino isso para os meus alunos de execução a averbação premonitória é um ato que se faz no cartório de registro de imóveis se o juiz da execução definiu a gratuidade para o seu cliente a averbação também vai ser gratuita esse emolumento cartorário você não vai ter que pagar mas lembra que eu disse que a gratuidade ela tem que ter relação o ato que vai ser cumprido no cartório esse é judicial ele tem que ter relação com o objeto da ação onde a gratuidade foi definida vamos ver aqui um exemplo negativo imagina então que você pediu para o seu cliente entrou para o seu cliente com uma ação de usucapião conseguiu a justiça gratuita e aí você quer registrar lá no cartório essa sentença para passar o imóvel para o nome do seu cliente isso sim está abrangido pela gratuidade mas daí depois você quer que o cartório faça uma escritura pública de compra e venda porque o seu cliente vendeu para outra pessoa e você quer estender a gratuidade lá da ação de usucapião para essa escritura pública aí meu amigo já não é mais possível porque aí há uma quebra do objeto daquela ação onde foi definida a gratuidade para esse ato essa escritura de compra e venda então tenha sempre em mente e aqui eu sei que muita gente já deve estar perguntando mas professor e se o juiz e se o cartório indeferir se eu levar lá para registro e o cartório exigir efetivamente o pagamento dos emolumentos a presente por escrito peça faça o requerimento de registro por escrito com a extensão da gratuidade e junta o comprovante de que lá no seu processo você teve a gratuidade da justiça se você fizer isso o cartorário não vai ter como indeferir o seu pedido e se ele indeferir aí você pode formular uma reclamação para o juiz diretor do foro não sei se você sabe aqui fica mais uma dica prática o juiz diretor do foro toda comarca tem um juiz que é nomeado como diretor do foro obviamente que se é uma comarca de um juiz só ele acumula as funções mas se tem mais de um juiz o presidente do tribunal nomeia um dos dois como diretor do foro ele é o corregedor permanente dos cartórios extrajudiciais é ele que tem o poder de decidir se o cartorário agiu certo ou agiu de forma equivocada então se na prática a gratuidade não for estendida por um emolumento cartorário e se você pedir para o cartorário e ele indeferir o seu pedido indevidamente você pode abrir uma reclamação para o juiz diretor do foro e o juiz diretor do foro pode modificar e determinar que o cartorário faça sem exigir os emolumentos tá bom vamos lá item nono é necessário pedir justiça gratuita no juizado especial olha absolutamente sim se o seu cliente não tiver recursos financeiros sim você deve pedir sabe por quê porque embora não tenha custas iniciais no juizado especial pode ser que tenha custas recursais você sabe que para recorrer no juizado é necessário então se o seu cliente não tem suficiência de recursos você já pede ali na inicial a justiça gratuito para você não ter que pedir em eventual recurso de apelação às vezes você pode acabar até esquecendo de pedir então pede sempre peça no juizado especial último item é possível deferir-se a gratuidade em favor de espólio eu sei que muita gente tem essa dúvida como que o juiz faz para analisar se o espólio pode ou se o espólio não pode pagar as custas processuais e a resposta de acordo com o STJ é sim é possível sim deferir a gratuidade em favor de espólio mas desde que fique comprovada a modéstia do monte que está sendo transmitido aquele monte de bens que está sendo transmitido e a impossibilidade de atendimento das despesas inerentes ao processo esse foi o entendimento do STJ no RESP que está aqui na sua tela número 11 380 72 número 11 380 72 todos esses números todos esses restos você tem no mapa mental então é possível sim mas o espólio tem a obrigação de demonstrar a impossibilidade ainda que seja momentânea às vezes o espólio deixou lá por exemplo 10 imóveis mas imóvel não é dinheiro a não ser que o juiz te autorize vender algum imóvel o monte partível não tem dinheiro só tem às vezes despesa então ele está impossibilitado de pagar as custas naquele momento tudo você precisa mostrar na prática fiquem com Deus um ótimo dia e até a nossa próxima aula prática valeu